Fala São Zulino, a gente está aqui com o Paulante Geovane Já pensando na partida de sábado contra o Vitória A partir das 9 horas da noite, no sábado no estádio Rei Pelé E a gente começa entre a gente de hoje com o repórter Warnel Oliveira Geovane, até onde foi decisiva a presença do técnico Ney Franco Para essa mudança na postura tática do time do CSA? Eu acho que ele está sendo um ponto positivo aqui no CSA Um treinador experiente Já teve bons trabalhos em vários clubes no Brasil Ainda não deu tempo de trabalhar muito Porque ele está tendo jogos em cima de jogos Está sendo mais na conversa, no dia a dia E mesmo assim nas conversas, pelo pouco tempo de trabalho Ele tem passado o seu estilo de jogo, passado o seu pensamento Estamos fazendo jogo a jogo Sempre pensando no próximo jogo e trabalhando em cima disso Então, como eu falei, é um treinador experiente Tem uma boa passagem pelo futebol brasileiro Um cara vitorioso Que veio para somar E eu acho que isso está fazendo diferença sim Aqui no CSA Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recantos Geovane, faz uma análise deste último jogo Contra o Vasco da Gama E também como foi a sua performance em campo Um abraço Realmente foi um jogo diferente Um campo muito pesado, como todos viram Eu acho que se o gramado tivesse melhores condições Seria um jogo diferente Eu acho que nós poderíamos ter tido um pouco mais de controle do jogo Foi um jogo brigado, disputado Um primeiro gol ali que foi duvidoso, estava impedido Mas um lance difícil também Conseguimos empatar com muita luta Viramos o jogo Infelizmente Aconteceu o empate Mas eu acredito que Nós tivemos melhor no jogo Tivemos melhor nos duelos Durante o jogo Cara Não tem muito o que se avaliar Dentro de campo ali na minha parte Eu tentei procurar dar um suporte maior na parte defensiva Não tinha tanto o que se fazer Por ter várias postas no campo E o jogo fica muito truncado E usar um pouco da minha força física Eu acho que consegui ganhar várias bolas aéreas Pelo alto E eu acho que é isso Foi um jogo bom Devido ao As condições do gramado Deixamos de ganhar dois pontos Eu acredito nisso Que dava sim para ter ganhado o jogo Mas já foi Ficou para trás Agora já é pensar no próximo jogo de sábado Geovane Nos últimos jogos Você vinha jogando como segundo volante Mas já retornou para primeiro Qual a posição que você se sente mais à vontade Ali não Como primeiro volante Ou mais avançado É realmente Eu acho que eu Fiz dois jogos né É Um pouquinho mais avançado É Mas na verdade eu sinto Eu me sinto mais à vontade Jogando de primeiro Até porque eu já venho jogando assim Tem um Um bom tempo né É Acho que desde 2019 Eu venho jogando de primeiro volante Né Então quando a gente muda Um pouco ali a maneira de jogar É Você tem que É Se acostumar nessa posição Né Mas Eu acho que é importante É A gente se encaixar o mais rápido possível Onde Tem que estar jogando Por exemplo O Gabriel O Gabriel está jogando De atacante para a beirada E meia E segundo volante Né E tem feito isso bem Né Então como eu falei Eu prefiro sim jogar de primeiro volante Mas É Se tiver que ajudar em outras posições Eu vou estar à disposição Giovanni Jogando aqui no estádio Repelé O CSA não está com a campanha muito boa São sete jogos Duas vitórias Três empates E duas derrotas Já pegando o gancho No jogo de ontem Contra o Vasco O CSA estava vencendo por 2 a 1 Mas cedeu o empate É Você considera que O time azulino Desperdiçou pontos Ou ganhou um ponto Aqui no estádio Repelé E Já pensando no próximo jogo Contra o Vitória Qual a projeção que você faz Para esta partida É Realmente É Se você for analisar Jogo a jogo Ver os dados Os números É que a gente está melhor em casa Né Contra o Sampaio Fizemos um grande jogo Perdemos muitos gols Contra o Guarani É Poderíamos ter saído Com a vitória Né Contra o Goiás Apesar de ser um jogo difícil Poderíamos ter saído Com a vitória também No mínimo empate É O jogo contra o nosso rival Foi um jogo Que nós tivemos abaixo Sim Mas também poderíamos ter empatado Aquele jogo E o jogo de ontem Estávamos com a vitória na mão Né Infelizmente Sofremos um empate Como eu falei Um jogo difícil Um campo Muito pesado Né E atrapalhou bastante Nosso estilo de jogo Queríamos A nossa meta era de fazer Seis pontos Nesses dois jogos O de ontem E o de sábado Né Infelizmente Perdemos dois pontos Ontem Eu acredito assim Né E agora É buscar essa recuperação No próximo jogo Mais um jogo difícil Né Mas nós temos que estar preparados Para poder Fazer um grande jogo E voltar a vencer na competição Eu olho para a gente Você está prestes a completar 70 jogos Né Vem com 69 partidas Quanto a vitória do CSA Você é um dos jogadores do Elenco Que está aqui há mais tempo Desde a temporada passada Foi campeão alagoano Neste ano E a pergunta do repórter O Arnaldo Lipeiras É exatamente Sobre essa marca Que você está prestes a atingir Giovanni Você está próximo De completar 70 jogos Vestindo a camisa do CSA Será no próximo jogo O que representa isso Para você Momentos de alegria Dificuldades Superação Gols marcados Gostaria que você falasse Dessa história Então Eu estou muito feliz Cara Muito feliz mesmo Por atingir essa meta Né Peço a Deus Que Que possa continuar Me abençoando Né Me capacitando Para poder fazer mais jogos Pelo CSA Né Quem sabe que Já passamos por momentos ruins Momentos bons também Né Ano passado Começamos mal Fizemos um bom brasileiro Depois Quase subimos Esse ano É Fomos campeões Né Estadual É Então Nós jogadores Atletas Sempre temos Esses altos e baixos Né Isso é normal De cada um Né Mas o importante É nós estarmos felizes Num lugar Aqui é um clube É De boas pessoas Um clube sério Um clube Que vem numa crescente Muito boa Né Então Ter uma torcida Apaixonada Uma torcida grande Apaixonada Então eu estou feliz sim Por essa marca E como eu falei É Peço a Deus Que posso estar me capacitando Me protegendo Para poder Fazer Mais jogos Quem sabe Atingir os 100 jogos Pela CSA Ou até mais Né Que vai ser Muito bom Para mim E para todos nós E para todos nós Obrigado.